Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like pra me ajudar, de ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui, tá bom? E me acompanharem lá no meu Instagram, que é arroba eu, a Laís, vou deixar passando por aí pra vocês irem lá me seguir, tá? E o vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo que vocês gostam muito que eu trago aqui pro canal, que é a compra do mês, gente. No mês de agosto, né, que eu tava esperando acabar essa reforma pra me fazer minhas compras, gente, porque minha casa não tem mais nada, entendeu? Tô precisando comprar tudo. Então hoje vai ser a compra do mês mesmo, porque tá faltando um monte de coisa, ainda tem algumas coisinhas, mas já tá tudo no fim, então preciso ir no mercado, necessito ir no mercado. Feijão tem 1kg, açúcar tem 1kg, arroz ainda tem aquele pela metade ainda, ainda mais eu pretendo comprar pra poder, né, não precisar depois ir na rua comprar quando acabar. E aí o restante, gente, não tem mais nada, acabou, não tem sabonete. Olha, gente, quando acaba sabonete, quando acaba as pastas de dente, a gente já vê que a gente necessita no mercado, né? Não tem mais sabonete, gente. Sorte que tinha um sabonete líquido aqui em casa, que tava aqui um tempinho, aí eu usei ele pra tomar banho, porque o outro acabou. A manteiga acabou, tudo acabou, gente. Só tem algumas coisinhas ainda, que é o grosso, que é o que sempre costuma sobrar. Eu tava esperando acabar a reforma pra eu poder fazer a compra do mês, tá? Então vocês vão acompanhando tudo, vou tentar gravar um pouquinho lá no mercado pra vocês. E quando eu chegar, vou mostrar tudo que eu comprei, a notinha, quanto a gente gastou de tudo, tá bom? Mas simbora pro mercado, porque a gente precisa repôs de compra do mês. Gente, estamos indo. Dá oi, amor. O que a gente tá indo comigo hoje, naquela vez o mesmo que foi. Estamos indo no açaí primeiro, e depois do açaí a gente vai comprar mistura no mercado, que é nessa rua aqui mesmo. Aí eu compro sempre separado. No açaí eu compro o grosso, né? No caso de arroz, feijão, essas coisas. E nesse mercado aqui perto de casa, eu gosto de comprar as carnes, frango, no caso que eu digo, mistura, né? Em geral. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês lá. Aí estamos chegando aqui no açaí. O açaí é aqui pertinho de casa, gente. Vocês falam açaí, né? É aqui pertinho de casa. Nós estamos chegando. Eu começo nessa parte aqui, que é o grosso. No caso, feijão, açúcar, arroz. Sempre por aqui. Eu sempre compro feijão máximo. Pra mim ele é o melhor. Eu não troco ele por nada. Tá 8h39. E eu só vou levar um, gente. Porque lá em casa eu já tenho um. E tem no pote também. O pote tá cheio. O pote que eu coloco feijão. E já tem um pacote fechado. E aí eu vou levar mais esse pra completar. Ó, gente. O arroz máximo tem de R$2,45. Ó, a unidade. Peguei um só porque ela... E também eu sempre pego um mesmo. Lá em casa tem a metade. Eu não ia pegar porque ainda tem a metade. Mas aí eu já vou levar. Porque aí depois eu não preciso ficar e não comprar. Aí já fica lá reservado, né? Quando o outro acabar. Aí eu peguei um desse e o feijão. Gente, açúcar. Só tem o caravelas e o guarani. Ó, gente. O caravelas tá R$3,70. O guarani tá R$3,65. Tem centavos a menos. Mas o caravelas do que do outro. Eu tenho mais costume de usar esse. Que na verdade eu uso o açúcar união. Mas não tem aqui. Só tem esses dois. Aí eu vou pegar o caravelas mesmo. Aí, gente. Eu volto tudo. Eu vou até lá atrás. Que aí tem várias massas de feijão, arroz. E venho aqui pro primeiro corredor. Pra poder começar. Aí eu venho pro primeiro corredor. Vou até lá no final. Depois vou pro segundo. Aí vou no corredor inteiro. E faço isso. Por todo o mercado. Aqui tem mais besteira. Mas eu acho que eu não vou vir nesse corredor agora, não. Gente, o Lalita tá R$5,00 a unidade. Eu vou levar dois. Porque a gente ama suco. E eu amo esse Lalita aqui. Ele é muito bom. E aí eu vou levar dois. E vou levar também um desse daqui. De Active Plus. Tá R$5,65. Eu gosto mais desse de açaí. Mas esse daqui eu ainda gosto mais. Esse daqui é de flores vermelhas. Da Uau. Gente, peguei esse daqui por indicação da Larissa. Que ela falou que é muito cheiroso. Eu não costumo usar esse, não. Costumo usar o Veja ou Casa. Mas eu gostei também do cheiro, ó. Tá R$5,99. E vou levar também um desse daqui. Casa Azul, que eu amo. Mas vou levar um menorzinho. Porque desinfetante não quer demais, né, gente? É R$3,79. E ele é muito cheiroso. Quem não conhece, pode testar. Que é muito bom. Ó, gente. Esse daqui tá R$12,90. É um kit que vem quatro. Ó, muito uso. Da Uau. Da Uau é bom. Já testei. O do cloro dele é bem forte. Então, pra mim, tá valendo a pena. E aí eu vou levar esse daqui. Só tem um, inclusive. Acabou. Gente, desodorante. Vou levar esse aqui, que eu sempre levo. Sempre mostro pra vocês. E pra mim vale a pena. R$35,90. Vem três reacciona. E eu uso reacciona, que pra mim é o melhor também. Esse daqui é de frutas vermelhas. Eu amo. Cheguei na sessão dos shampoos. Que os meus shampoos já acabou tudo, gente. Literalmente. Aí eu compro separado pro Lucas e pra mim. O Lucas usa qualquer um. Esse Palmolive aqui, ele usa. Ele gosta também. Aí eu vou ver um aqui pra ele. E vou escolher os meus pra mostrar pra vocês. Gente, estou pegando o sabonete. Eu vou indicar pra vocês esse daqui que eu amo. Esse é da Palmolive. Que tá R$1,49. Ele é muito cheiroso. E o outro que eu gosto é o da Francis. Esse daqui, ó. O nome é Sedução Lírio. Muito cheiroso. E tá R$1,39. E aí eu pego um pouco de cada desses dois. E é muito bom. Gente, olha o preço do óleo. Cada vez que eu venho no mercado, tá mais caro. Que misericórdia. Tem lisa. Não tem soya. E os únicos que eu uso é soya ou lisa. E tá R$7,69. É isso mesmo que vocês estão vendo. Vou pegar dois tipos de molho de tomate. Que é o mesmo valor. Tanto pra mesa, quanto predileta. Não sei porquê, mas eu tô acostumada a comer pra mesa mesmo. E donas de casa que amam molho de tomate. Assim como eu pego muito, gente. Gente, chegou a vez dele, ó. Igual uma criança. Essa é a partilha de biscoito doce. Eu não sou muito fã de biscoito doce. Vocês sabem. Aí ele vai pegar a parte dele. Olha só o carrinho, como que já tá. Cheio de besteira. Gente, eu quero compartilhar com vocês o valor da bandeja de flatface. Olha isso. R$15,90. Eu levava R$11,10 nessa bandeira. R$9,00. Tá muito cara. Eu levava duas. Eu vou levar só uma. Porque, gente, não dá. Olha isso. E ainda tem comprar mistura lá no outro mercado. É que eu costumo comprar as bandejas. Gente, eu ia pegar manteiga. Que nem manteiga tinha mais lá em casa. E olha isso. Gente, tá tudo caro. Eu tô chocada, literalmente. Porque tem um tempinho que eu não venho no mercado. Cara, olha isso. Que chocada. Gente, pior tarde. Pior hora de vir pro mercado. Olha essa fila enorme. E tá muito cheio o mercado. Olha o novo mercado. Olha o Jesus. Gente, já cheguei em casa. E já vou avisando pra vocês que esse mês a gente gastou ruim, gente. Eu juro que eu nunca gastei tanto numa compra quanto esse mês. Gastamos muito. Tudo bem que a gente também pegou bastante besteira. Por quê? Porque, gente, esse mês a gente vai abusar das besteiras. Mês que vem eu vou começar com uma Nutri. Vou mudar minha alimentação. E dessa vez, gente, vai ser sério mesmo. Porque eu tava toda enrolada. Eu não tava conseguindo ir treinar. Não tava conseguindo fazer nada. Mas agora eu já tô livre. Então, mês que vem eu já marquei com a Nutri. Que eu vou ir lá fazer uma consulta. E vou começar a me alimentar melhor, né? Porque aí com a Nutri me ajudando eu vou ter mais um incentivo, né? E aí eu decidi isso. Aí esse mês a gente deu uma abusadinha um pouquinho nas besteiras. Mas, gente, basicamente a gente comprou tudo que a gente sempre compra. E olha que a gente não comprou tudo, né? Porque eu costumo comprar mais feijão, mais açúcar. Eu costumo comprar mais essas coisas pesadas. Sendo que aqui em casa já tinha. Então eu não precisei comprar. Então, assim, gente. As coisas literalmente estão caras demais. Mas no final do vídeo vocês vão saber o valor total que eu gastei. Não gravei muito no outro mercado. Porque meu celular tava com 1%. Vocês acreditam nisso? Sim. Aí eu só gravei aquela partezinha mostrando lá a parte das carnes que eu peguei. Nem peguei muita carne, gente. E aí vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei no mercado aqui perto de casa, tá bom? De mistura. E outras coisas que eu comprei lá. No caso foi isso aqui, ó, gente. Essas batatas eu comprei nesse mercado aqui. Porque as batatas lá no açaí estavam muito feias, verdes. Aí eu comprei aqui mesmo, tá? Comprei queijo aqui porque lá não vende assim. Só aquelas toneladas de queijo grandão. Não vende assim, é separado. Por grama da quantidade que você quer, eu comprei nesse mercado. Comprei queijo mussarela. 300 gramas, gente. 10 reais. Acreditam nisso? É muito... Cara, eu fico desacreditada quando eu vejo esses valores. O presunto eu comprei 300 gramas também. Deu 7,21. Aí eu comprei essas misturas aqui. No caso, eu comprei linguiça calabresa. Que deu 3 linguiça da Perdigão. Que eu só comprei da Perdigão. Deu 18, gente. Olha, eu comprava 3 linguiça da Perdigão e pagava 10 reais. Olha isso. 18 reais. Eu fico chocada. Carré. Comprei 4 pedaços de carré. Deu 8,96. A carne, gente. Olha o pingo de carne que tem aqui. Eu pedi meio quilo de carne. No caso, eu sempre costumo comprar um quilo. Mas aí eu comprei meio mesmo. Porque aqui em casa já tinha um pouquinho de patinho já. Aí, ó. 17,29. Meio quilo. Imaginem um quilo, gente. Um quilo tá 30 conto. Pra vocês terem noção. Mais, né? De 30. Comprei salsicha. Que eu gosto pra fazer cachorro quente. Matar um zinho com salsicha. Um quilo de salsicha. A 14,97. Comprei drumet. Também que eu gosto. 13,46. Um quilo de drumet. E desse mercado foi isso, gente. Fora a bandeja de frango que eu comprei. A bandeja de frango lá no açaí. Mas aí eu vou mostrar na notinha do açaí pra vocês. E o que eu gastei nesse mercado, gente. R$115,00. Só nisso daqui, tá? Ó, o que eu comprei lá. R$115,00. Aí no final a gente soma junto com a do açaí, tá? Gente, lá no açaí eu comprei esses potes aqui. Ó, porque eu estava querendo já comprar há um tempão. E eu nunca tenho tempo, né? De comprar. E eu vi lá, até que eu não achei caro, não. Esses três aqui juntos. Comprei dois desses aqui, que são iguais. E comprei esse daqui, ó. Que é um menorzinho transparente. Que é a tampa transparente. Eu parei pra poder separar essas carnes aqui. Pra não ficar muito zonchado. Pra ficar um negócio mais organizado no congelador. Então eu vou colocar aqui dentro dos potes. Minha mão tá limpa, tá, gente? E de qualquer forma, depois a gente lava os... A gente sempre tem que lavar as coisas antes de usar, né? E aí E aí Gente, ó. Coisa de armário, de congelador. Que é coisa, assim, mais pesada, né? De mistura da gente. Que eu comprei lá no açaí. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Eu comprei o arroz. Eu mostrei pra vocês. Cinco quilos só de arroz. Porque, como eu falei, aqui já tem a metade de um saco. Então eu comprei já pra quando o outro acabar, já ter. Vocês sabem que eu compro tudo. E minhas compras duram dois meses, gente. Esse macarrão aqui, tá? Da Adria. Que é o espaguete. E comprei esse aqui. Perlin de vala, da dona Benta. Comprei um feijão, tá? Um quilo de feijão do máximo que eu mostrei pra vocês. Um açúcar caravela. Essas coisas, como eu falei pra vocês, gente. Eu não comprei muito porque aqui em casa já tinha. E é o que dá... E é suficiente pra gente, tá bom? Comprei três leite, tá? Três caixas de leite. O Lucas usa bastante pra fazer as coisas dele. Eu uso bastante pra fazer sobremesa. Leite é uma coisa que na sobremesa pode faltar a maioria, né? Comprei quatro extratos de tomate. Sazón, que muita gente julga, inclusive, nos temperos da comida. Mas eu gosto de usar Sazón junto com meus outros temperos naturais. Eu acho que o Sazón também dá um gostinho bom. Então eu comprei. Comprei um milho de pipoca. Porque eu não gosto de pipoca salgada, mas eu gosto de pipoca doce. Gente, tinha tempo que eu não fazia. Aí eu comprei esse aqui da Yoke, tá? Comprei esse flacão aqui, que é pra fazer cuscuz. Gente, eu adoro esse cuscuz, mas eu nunca compro porque eu não sei fazer. Mas a minha tia sabe. Eu vou pedir pra ela me ensinar a fazer ele. E aí eu vou fazer pra poder tomar café quando tiver vontade de comer ele. Porque às vezes eu fico com a vontade de comer e ele não tem. Comprei essas bisnaguinhas aqui, pãozinho, pra tomar café também. E comprei esse daqui pra gente fazer misto quente, comer com manteiga também, requeijão, enfim. Margarina, que eu mostrei pra vocês também. Essa daqui que é da grande, já que isso aqui, gente, dura muito. Porque a gente quase não come pão aqui em casa. Então assim, quando a gente come, a gente usa manteiga. Ou eu uso muito pras sobremesas, que é o que eu mais uso do que usar com pão assim. Comprei isso aqui, gente, sudos de legume, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Comprei milho. Comprei esses dois milhos aqui, gente, que eu amo. E é a primeira vez que eu vejo vendendo no mercado assim, aí eu comprei. Comprei duas cebolas. Três maracujá, que eu amo pra fazer suco de maracujá da fruta. Três tomates, tá? Que deu R$3,49 o tomate. O milho, gente, foi um e pouco, não tinha o valor. Esqueci de mostrar pra vocês aqui, ó. Foi R$0,95 as duas e elas são bem grandes, ó. O maracujá foi R$8,41, só porque eu esqueci de mostrar pra vocês. Tá? Aí o tomate. Aqui eu comprei beterraba, gente, que eu uso muito no feijão. R$3,29, que deu. Duas beterraba. Comprei alho. Cadê o valor do alho? Aqui. R$2,07, gente. Comprei essa quantidade aqui, porque aqui em casa já tem um pouco. Mas eu sempre gosto de comprar mais pra poder ir repondo. Comprei quatro cenouras, R$1,97. Dois pimentões, R$1,99. E comprei dez limões, gente. O limão deu R$3,20, ó. Comprei dois óleos, que eu falei pra vocês lá, mostrei, da Lisa. Essa farinha láctea aqui, que é pro Luca, gente. Ele toda vez inventa de querer comprar esse treco. Mas essa vez... Ele comprou. Eu não gosto desses troços, esses troços de neném. Parece ter uma criança, cara. Olha lá. Eu não gosto dessas coisas, gente. Comprei leitininho. Leitininho também pra fazer sobremesa. Vocês sabem que eu sou a louca das sobremesas. Então leitinho eu uso bastante. Também gosto de comer com banana amassada, gente. Acredita? Comprei miojos, ó. Essa quantidade aqui. Quando não tem comida, a gente faz um miojo. Tá ótimo. Dois talharim e o resto do Nissin, de carne e de frango. Comprei dois Nescau. Porque esse daqui eu vou fazer uma sobremesa amanhã na casa da minha mãe. Aí eu vou levar esse menorzinho que eu vou usar lá. E esse daqui é da gente mesmo. E comprei também esse requeijão aqui, tá? Comprei essa bandeja de frango da Seara, que tá um rins esse frango. Nossa, gente, tá muito caro essa bandeja de frango. Um horror. Comprei esse saco de pão de queijo. Eu amo pão de queijo. O meu já tinha acabado. E aí eu fui repor, né? Porque eu amo, gente. Isso daqui é um vício. Amo, amo. Comprei uma massa de pastel. Que é pra quando tiver vontade de fazer um pastelzinho. Já tem em casa. Não preciso comprar. Aí eu já deixei aqui já pra quando precisar. Dois pacotes de batata palha. Ó, porque eu acho que eu vou fazer até um estrogonofe já já. Porque eu tô cheia de fome. O Lucas também. Comprei três cremes de leite, gente. Quatro leites condensados. E esse pacote aqui de hambúrguer. Eu quase não comprei isso aqui, gente. Mas o Lucas quis comprar aqui. Aí quando não tiver afim de fazer mistura, come o hambúrguer. Tá ótimo. Frita rapidinho. Eu não sou muito de fritura. Mas aí eu acabei comprando também. Se a gente quiser fazer um lanche, compra um pão, bota com hambúrguer. Tá ótimo. E aí, gente. Essa quantidade de leite condensado eu comprei por quê? Porque, como eu falei, eu vou fazer sobremesa na minha mãe amanhã. Duas eu vou precisar. E vou precisar de um creme de leite. Aí esse daqui vai ser meu. Pra mim fazer minhas sobremesas aqui em casa. Esse daqui é porque eu vou lá pra minha mãe, tá? Então, o que eu comprei lá, assim, de mais grosso, assim, lá no açaí, foi isso aqui, tá? Que não deu nem espaço na bancada. Tive que botar aqui nas cadeiras. Gente, de besteira. Olha isso, meu Deus. Deus nos livre disso. Ó, gente. Vamos começar aqui nos sucos. Ó, comprei dois lá ali. Tá um refrigerante. Que às vezes dá vontade de beber um refrigerantezinho, entendeu? Não é sempre que eu não gosto muito de refrigerante. Mas aí eu comprei já pra deixar aqui. Esse suco aqui é a TV Plus. E esse aqui de maracujá da Bela Isha. Compramos dois cereais. A gente sempre compra quando a gente vai no mercado. O Lucas gosta mais desse. Eu gosto mais desse. Esse aqui eu gosto de tomar com danone. Eu não gosto com leite, não. E eu gostei. Eu não ia nem comprar. Mas eu vi que esse daqui é diferente, ó. É preto com branco. E eu achei... Acho que deve ser bom. Eu comprei pra provar. Dois clubes sociais. Esse aqui, o Lucas, que comprou. Que eu não gosto muito. Esse granulado aqui é pra sobremesa que eu vou fazer na minha mãe. Comprei esses três colinhos Ana Maria. Que eu que escolhi. Esses biscoitos doce aqui, gente. Tudo do Lucas, ó. Esse aqui de chocolate. Eu não gosto de biscoito assim. Cookie. Esse aqui é recheadinho balduco. Ó. Aí tem esse outro aqui. Que também é recheadinho balduco. Esse daqui. Choco mousse. Ó. Ele que escolheu isso. Aí tem um outro aqui embaixo. Esse aqui também é do Lucas. É... Pão de mel. Eu também gosto até de pão de mel. Mas não sou muito fã, não. Esses looks aqui também é do Lucas. Esse biscoito de maisena é pra sobremesa. Que vocês já até sabem, né, gente? Pavê. Como sempre. Minha mãe ama. E ela falou pra mim fazer o pavê. Aí eu comprei as coisas pra levar. Isso aqui é meu. Ó. Fine que vocês sabem. Gente, pra mim não tem como ir no mercado e não comprar fine. Na verdade, eu compro 24 horas por dia se deixar, né? Isso aqui... Gente, isso aqui é meu vício. Vocês não estão entendendo o quanto eu sou viciada nisso aqui. Quem quiser me presentear, quando a gente fizer um encontrinho, me define, gente. Juro, eu vou amar. Olha, esse aqui é meu, gente. Esse aqui eu tô viciada. Eu sempre como. Então eu compro muito mesmo. É... Barra de chocolate. Eu comprei pra minha prima fazer brownie. Que ela usa essa... Esse daqui da Recher. Eu acho que é assim que fala. Com amendoim. Aí eu comprei pra ela fazer brownie. Não sei quando, mas é pra ela fazer. Essas geleias aqui de Mocotó, que eu e o Lucas ama também. As barrinhas de cereal, que eu também sempre compro todo mês. Comprei esses dois aqui, ó. De Bob Esponja. Gente, aqui só tem criança em casa. Não é possível. Chamito. Ó, esses dois. E esses da Noninhos Vigor, que vocês sabem que eu amo também. Então eu compro dois de cada. E esse da Noninhos aqui, grande, que é pra colocar no sucrilhos. Pra tomar, tomar café, enfim. E os meus biscoitos são esses aqui, gente. Vocês sabem que eu amo biscoito salgado. Não gosto de doce. A maioria, esse aqui é tudo Lucas, na verdade, né? O meu são só os Finis, Nutri. E o meu biscoito que eu comprei foi esse daqui, Cheetos. Esse da Laís, que é de barbecue. Gente, eu nunca mais encontrei. Eu comprei logo dois. Porque eu sempre fico querendo comer. E eu não encontro em lugar nenhum. E aí eu comprei ele. Muito tempo que eu não vi. Eu só vejo aquelas outras sabores. O de barbecue, pra mim, é o melhor. Aí eu fui e comprei logo dois. Dois sensações. Esse daqui é o de frango grelhado. E dois torcidas de pimenta mexicana. Gente, eu amo esse torcido de pimenta mexicana. Pra mim, é o melhor. Esse é o de churrasco. Aí eu comprei dois, tá? Só pra lembrar pra vocês, gente, que eu sempre falo isso aqui. As nossas compras, elas duram mais de um mês. Muito mais. A última vez que eu fiz compras foi quando eu gravei aqui pro canal. Em maio, que foi aquelas compras que eu mostrei pra vocês. E eu estou até agora, até esse mês, sem fazer compras. Porque não tava precisando. As coisas aqui em casa duram muito. É o que eu falo pra vocês. Às vezes o valor pode ser alto, né? A gente olha e dá um choque no valor que a gente gasta. Mas é bom porque é dura. E a gente não precisa... Eu não faço compras todo mês, gente. Isso tá excluído da minha vida. Eu não faço compras todo mês. Eu odeio o mercado. Não sei vocês. Comenta aí embaixo se vocês gostam ou se vocês não gostam. Porque eu, particularmente, odeio o mercado. Eu vou por obrigação. Mesmo que a gente é dona de casa, a gente tem que ir. Porque a gente não tem mais pai nem mais mãe por aí. Então a gente é obrigada a ir. Mas é uma coisa que eu não gosto de ir, gente. Então eu prefiro comprar tudo. Que aí vai durando o tempo. A gente não vai acabar com isso num dia, né? Então, assim, vai durando bastante essas coisas que a gente come aos poucos. E é ótimo. E aí agora eu vou mostrar as coisas da limpeza pra vocês, tá bom? Eu comprei esse daqui que eu mostrei pra vocês. Que vem quatro. E eu achei que eu tinha tirado esse do carrinho. Na hora de passar, eu não vi. Olha, olha quanto... Isso aqui vai durar o ano inteiro aqui em casa. Olha que ódio, cara. Ai, mas tá bom. Ó, gente. Comprei esse shampoo aqui da Palmolive, que é pro Lucas. Que eu não gosto que ele fique usando o meu shampoo. Porque ele acaba com o meu shampoo. Meus shampoos não são baratinhos. E aí eu falo, compro dele e ele usa o dele. Esse reacciona aqui, que vem três. Que eu falei pra vocês que eu acho vantagem comprar. Comprei, gente, esse kit aqui. Que eu nunca ouvi, nunca tinha visto falar. Mas eu achei que ele parece ser bom, ó. É, deita cabelo o nome. Esse daqui é o defrisante, o finalizador, né. Ele é pra todo tipo de cabelo. Rico em mistura de aminoácido, óleo de coco e girassol. Queratina hidrolisada. E depantenol. Vem isso tudo. E eu achei ele interessante. Aí eu comprei pra mim testar. Eu tenho certeza que vai ser bom. Tem que ser, meu amor. Aí eu comprei essa máscara aqui de hidratação pra poder usar o shampoo e o condicionador. Eu comprei mesmo o kit completo pra mim testar tudo junto, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer até um vídeo ali pro canal testando. Comenta aí embaixo se vocês querem, tá? Que eu posso trazer. Comprei seis sabonetes. Três desse da Frances e três desse da Palma Oliva. Gente, eu tava sem sabonete. Vocês têm noção disso? Meu sabonete acabou. Sorte que tinha um líquido que eu falei pra vocês que a gente usou. Porque eu tinha acabado o sabonete. Comprei esses Glade aqui de colocar no vaso. Gente, esse daqui pra mim é o melhor. Juro pra vocês. Não tem cheiro melhor. Tudo bem que ele não rende tanto. Mas, gente, eu odeio o vaso fedorento. Esse daqui salva. É muito bom mesmo. De verdade. Comprei esse Bombril. Dois detergentes da IP. Esse daqui neutro que eu amo também. Comprei esse shampoo e condicionador da Dove. Que era o que eu tinha pego primeiro antes de pegar aquele kit. Mas aí, gente, nunca é demais. Shampoo acaba muito rápido aqui em casa. Então aí eu comprei esse aqui também pra testar. Eu nunca tinha testado nenhum produto da Dove. Já testei todos os outros. Mas da Dove eu nunca tinha usado por ser caro. Mas eu achei que tava num preço bom. Um preço justo. Aí eu comprei pra testar. Ele é de óleo nutrição. Tem cotonete que o nosso tinha acabado. Duas pastas de dente que também tinha acabado. Um sabão em pó. Que o meu também tá no finalzinho já. Desde aquela vez que eu comprei. Que eu mostrei pra vocês do canal. E esse absorvente aqui da... A... Sei lá como é que fala, gente. Mas eu só uso esse daqui. E ele é noturno. Sim, eu uso ele. Mas o meu fluxo, quando não vem muito forte, eu uso esse protetor aqui. Que é pequenininho, ó. Eu adoro ele. E aí quando minha menstruação vem muita, eu uso esse. Quando não vem muita, eu uso esse protetor mesmo. Comprei o álcool. Que eu uso muito álcool. Eu uso álcool pra limpar o fogão. Eu uso álcool pra limpar muita coisa. E o meu também tinha acabado ontem. Aí eu já comprei. E esses dois desinfetantes, gente. Esse daqui que foi indicação da Larissa no canal dela. Que eu já quis comprar pra testar. E esse daqui que eu costumo usar já. Esse é menorzinho, ó. E desinfetante também não quer demais. Isso aqui dura muito aqui em casa. É muito difícil eu ficar comprando sempre. É... Porque uma tampinha, gente. Já dá um cheirinho maravilhoso na casa. E aí eu já comprei, né? Pra minha casa nova. E é isso. Esses foram os produtos de limpeza. E agora vamos pro que vocês mais devem. Estão querendo saber nesse vídeo, gente. O preço que deu essa brincadeira. Que não foi algo barato. Como eu falei pra vocês. Foi bem mais caro. Eu gastei bem mais do que nas outras compras que eu fiz. E eu peguei, gente. Basicamente as mesmas coisas. Comprei algumas coisinhas a mais. Mas foi um preço muito caro. Ó, gente. O valor total foi esse aqui, ó. R$783,17, ó. Gente. R$700 e quase R$800. Fora as misturas, né? Que a gente comprou. Que a gente vai fazer a soma desse total com o outro mercado. Ó, gente. Aqui em cima eu coloquei essas coisas aqui. Olha. O Nescau. Esse suco que a gente não vai usar agora. Eu deixei aqui mesmo. Os miojos. Os leitininhos. Sucrilhos. Os leite condensado. Enfim. Deixei aqui nessa parte. Aqui em cima ficou arroz, açúcar, molho de tomate, macarrão. Essas coisas assim. Feijão. Que não dá muito pra armar isso. Porque o armário é pequenininho. Não dá muito pra organizar aqui. E aqui ficaram os biscoitos, ó. Isso aqui já tinha aqui em casa. Ó. Aí ficaram os biscoitos, os doces, os chocolates. Essas coisas assim. Tá? E aqui na geladeira ficaram essas coisas, né? De geladeira mesmo. Danone. Presunto. Queijo. Iogurte. A maçã de pastel. Refrigerante. Suco. Enfim. Isso aqui é o energético do gin. Os legumes eu botei aqui. Gente, ignora que quebrou da minha geladeira. Aí eu botei os legumes aqui. As coisas. O maracujalho no pote. Tá? Os potinhos estão lá atrás que eu mostrei pra vocês. Aí eu botei o frango, o hambúrguer aqui. O pão de queijo aqui do lado. E o gelo aqui em cima mesmo. Porque o gelo a gente usa bastante. Então eu deixei aqui na frente. Ó. Fiz a soma aqui, gente. E o total foi R$ 898,26. Sim. Podem cair pra trás. Assim como eu já caí várias vezes aqui, gente. Olha. É um valor alto. Eu confesso pra vocês. Dessa vez a gente ainda extrapolou um pouquinho do que eu costumo comprar, né? A gente comprou um pouco mais de besteira. Na verdade, também no mercado as coisas. Cara, cada mês que eu vou aumentam mais. Cada mês que eu vou é tipo assim R$ 100 a mais de compras. Tá tudo muito caro. O açai. Eu fiquei surpresa, gente. Pelos preços do açai. Que literalmente é um mercado que as pessoas costumam ir mais por ser mais barato, né? Porque eles vendem muito e atacado. Mas não, gente. Tá caro. A bandeja de frango. Eu tô surpreendida até agora pelaquele valor. Porque tá todo mundo aqui. Pelo menos aqui onde eu moro chocado com o valor que tá. A bandeja de frango. Tá tudo muito caro. Então, automaticamente, as compras ficam mais caras, né? Cada valor que vai aumentando das coisas. O final, né? O valor total. Fica mais caro. Porque, como eu falei pra vocês, eu sempre compro essas coisas. Comprei poucas coisas a mais do que eu costumo comprar. Nos vídeos que eu mostro pra vocês. Que eu gasto R$ 500 e pouco. R$ 600 e pouco. Eu gasto R$ 800 e pouco. Comprei mistura. Mas também, gente. Comprei tudo que a gente queria. Tudo que a gente precisava. E que duram muito tempo com a gente. Como eu falei pra vocês também. Dura muito, gente. Essas compras aqui em casa. Esse foi o vídeo. Não mostrei arrumando, organizando pra vocês, gente. Porque no armário não tá tendo nem mais espaço pras compras. Graças a Deus. Olha, gente. Eu sempre agradeço a Deus pelo final das compras que a gente consegue fazer. Porque Deus sempre tá no meio de tudo na minha vida. Então, assim. Graças a Deus a gente tem o alimento. Graças a Deus a gente tem condições de poder comprar o que a gente quer. O que a gente precisa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas foram as nossas compras do mês. E eu quero saber aí na cidade de vocês que, inclusive, os comentários que eu recebo de vídeo de compras é o dobro. Eu tô achando isso aqui caro, mas tem gente que fala que gasta mil reais em compras. Todo mês. Eu fico chocada nos... Em lugares, né? Diferentes daqui do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tá tudo muito caro. Mas eu fiquei abismada porque tem lugares que tá mais caro ainda. Se eu fico chocada com os valores aqui, os valores que vocês falam nos comentários me choca mais ainda. Eu fico surpresa de verdade, gente. Então me contem aí quanto vocês gastam por mês, o preço das coisas aí, quanto tá. Que eu gosto muito de saber, gente. Vai que eu me mudo pra um lugar que esteja mais barato que aqui. E é isso, meus amores. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!